Start Recording Mas tudo verdinho É o cara ocupando seu bônus pra usar o acidente Caramba Por isso que ele devolveu uma pancada no outro dia Caramba, vai atrás e ele sabe como vai sair Caramba, vai atrás e ele sabe como vai sair Caramba, e aqui não tá chovendo não Oxi Eita as meninas Jogou em cima do caminhãozinho viu O que ele fez? O cara atirou em cima também Aí fora Depois que ele bateu ali Ele joga mas não espera outro jogar Aí fora Aí fora Tá esperando Não, viu? Joguei também Aí fora Meu Deus Meu Deus Tá 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 sepondo o dia né Eu quero Deixa uma barra ficar aí Eu quero ficar Chega lá já de noite mas É Onde é que ele tá Tem que ele tá Tá Um trevo lá Não chega de noite lá não porque Já é seis horas da tarde Tá claro né Mas são cinco horas né É um Lamborghini Dá mais pra trás? Não tem não O caminhão descendo ali ó Um carro pequeno Descansar Tem uma coisa, mas tem mais Mil caras pra rodar Dá pra mais? Dá Só que a marcha Olha o alcoolista Não? Lá? É, acho bem fácil É um alcoolista em fogo Sim, sim Esses caminhão já Esses caminhão estão chegando Chegando assim, vai Chegando aqui Não dá não É, é por isso que os caras são mais caminhões Os caras são mais caminhões Quebra 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 Quebra